Otimização. O que significa? Quando um jogo é otimizado. E como resolver o problema, pessoal. É isso que a gente vai ver no vídeo de agora. Fala, galera que acompanha o PC Facts. No vídeo de hoje a gente vai falar de otimização. Muito a gente ouve sobre otimização. Jogo X, jogo Y, se os jogos são otimizados e o que é. Hoje nós vamos tratar desses pontos e explicar para vocês a otimização. A gente vai chegar em um ponto para trazer para a galera um conceito definido sobre otimização. A gente vê muito em grupos de Facebook, em fóruns na internet, muitas discussões a respeito de se gargalo uma coisa ou não gargalo. E na realidade, às vezes, é um erro de conceito. É esse conceito que a gente vai propor para a comunidade. Para que a gente consiga realmente entender o que é a otimização de maneira padronizada. Indiscutivelmente, pessoal, podemos dizer que todo jogo otimizado roda bem. Mas o que é rodar bem? Rodar bem é um ânimo. Todo mundo fala o que é jogo otimizado. Todo mundo diz logo. Rodar bem. Mas o que é rodar bem? Rodar bem é algo muito subjetivo, se vocês forem parar para pensar. Para mim, rodar bem é um jogo rodar 4K a 60fps cravado. Para ti, 144fps. Não importa se diminua. Exatamente. Para muita gente, pode ser 720p a 30fps, como eram nos consoles antigos. E isso pode parecer rodar bem. Mas, afinal, o que é rodar bem de uma maneira objetiva? Agregamos ainda o argumento de que placas mais antigas, peças mais antigas, antiquadas ou até peças de baixo custo, não necessariamente não rodam por falta de otimização. Mas sim porque não são as placas objetivas da maioria das utilizações dos jogos. Pois é. Placa de 5 anos atrás, você vai conseguir ter uma excelência de performance lá. Ou seja, a otimização hoje, para cada um, está variando muito. Ah, eu roda 720px. Ah, eu roda 1080p. Ah, eu consigo 70%. Ah, eu consigo pegar a 60fps. E isso já não é um termo, não é uma coisa unânime. Você vai tentar trazer para vocês um termo universal sobre o que é otimização. Exatamente. A gente vai tentar tirar da otimização a subjetividade. O que cada um gosta. A gente vai colocar a objetividade no critério. A gente vai pegar e dizer, otimização é isso, independentemente do PC que você esteja rodando. Para começo de conversa, nós temos que destacar que todo jogo otimizado roda bem na maior quantidade de máquinas. Um jogo bem democrático. Como isso é possível? Com bom uso do poder do seu PC. Mas como é que a gente vai saber se o seu PC está sendo bem usado ou não? A gente tem várias ferramentas de monitoramento para estar entendendo se o seu jogo está sendo muito bem utilizado ou não, utilizando o seu PC muito bem ou não. O fato é que em um jogo, em um game, o recurso que mais deve ser utilizado no hardware, que deve ser mais utilizado dentro do PC, é a GPU. Afinal, é ela responsável pela performance em FPS mesmo. O CPU pode atrasar, a RAM pode atrasar, o HD pode atrasar. Mas é a GPU quem trabalha mais. E quando você pode olhar, por exemplo, que a sua GPU está em 99% do tempo, em condições ideais de um bom computador, ou até do computador que você está usando, é já um sinal de que é um jogo muito bem utilizado. Jogos que, mesmo você, com um hardware muito bom, com uma excelente CPU, com RAM e folga, com RAM e folga, não usam bem a sua GPU, quer seja porque eles tentam estuprar o teu CPU, que são os jogos CPU-bound, eles queiram jogar resoluções limitadas, como alguns jogos que tem só em 1080p, mesmo a realidade hoje já permitindo 2K e 4K, jogos como alguns outros de FPS que estão limitados a 60, a 90, e alguns jogos que a gente pode esperar um multi-monitor, como jogos de FPS e jogos de carro, que não tenha esse suporte, já dá para considerar como uma certa má otimização. Mas também é o seguinte, a gente não pode determinar que o jogo é mal otimizado só porque ele roda mal na sua máquina, pessoal. E nem porque ele roda bem, que ele também é otimizado. Ou, ah, está rodando a 100 FPS e é um jogo bem otimizado. Também não. Vamos dar um exemplo aqui. O jogo, aqui podemos dar um exemplo, é o GTA V. O GPU, o jogo é fio de mundo aberto e utiliza muito CPU. E 3 e 5K e alguns efeitos de entrada, o jogo não vai conseguir rodar bem, porque o jogo precisa de muita física. Muita informação. Muita informação. Se vocês verem nosso vídeo anterior, que é o vídeo de Gagalo, lá tem um diagrama que a gente criou demonstrando todas as atividades do CPU. Dentre as atividades tem a rodar inteligência artificial. Você imagina a inteligência artificial? O GTA V. O GTA V. Pelo amor de Deus. A inteligência toda hora, pessoas, comportamento reativo de cada um. O CPU tem que fazer isso, não é a GPU. A cada pessoa que você atropela do jeito que ela cai, esse cálculo todo, é o CPU. E a mixagem de som também. Quando a pessoa bate a cabeça, você não sei o que está fazendo aquilo ali. Então você imagina um Battlefield 4, um GTA V, que é o mundo aberto também. E o Wii G3. A mixagem de som que isso vai exigir. Isso tudo está dentro do CPU. Então a gente pode olhar para um jogo como esse e dizer o quê? Mal utilizado. Claro que não. É você que não está com o PC otimizado para o jogo. É você que quer jogar um jogo de mundo aberto, com toda uma excelente mixagem de som, com toda uma inteligência artificial. Se há uma física excelente. Exatamente, tem jogos que a física fica presa à CPU. Como o Wii G3. Exatamente. Alguns jogos não ficam. Alguns jogos até, por exemplo, alguns que usam o Fizz X, alguns Game Ops, etc. Exatamente. Eles tiram algumas partes da física mais avançada do CPU para colocar para a GPU. Agora, exatamente. A GPU, por quanto custa cores, estimul processos, ela tem isso como um processamento mais rápido. Cuda cores da NVIDIA e estimul processos da NVIDIA. Exatamente. E aí, isso aí vai fazer com que dê um alívio na CPU e a GPU consiga trabalhar um pouco melhor. Então, se você tem um PC de entrada, um CPU de entrada, não é qualquer jogo que você pode querer rodar. Pode ser que você rode muito bem um, mas o outro não seja muito bem otimizado por essa situação. Ou o seu PC não seja. É. Ou agora, se você tem um PC que você gastasse uma fortuna com um processador top de linha, uma excelente placa de vídeo, e você não consiga tirar 99%, isso é um sinal de mal otimização, pessoal. Agora, um detalhe. Pelo amor de Deus, não digam que um jogo é mal otimizado. Quando vocês colocarem lá, vejam que o uso da GPU de vocês é baixo e ele está com o V5 ligado. Mas tem gente que faz isso também. Tá aqui cravado, mas... O V5, pessoal, ele não é um gargalo. O V5, simplesmente, limita o seu FPS para lhe garantir que não tenha nenhum tipo de microstante, nem algum... Que... Então, o que acontece? O V5, ele limita aquele seu FPS e ele baixa o uso da sua GPU de maneira a economizar a energia dela. Ele não é necessariamente um gargalo, mas ele também, de uma certa forma, porque ela é em hardware, nem só. Ele, de certa forma, ele vai limitar o seu poder. Então, a gente, analogicamente, a gente pode até dizer que é um gargalo causado por vocês. Mas, sempre que você for fazer um benchmark, um teste, pelo amor de Deus, desliga o V5, deixe a sua máquina rodar no máximo que ela puder. E como solucionar o problema? Pessoal, para resolvermos esse problema, nós temos que achar o culpado. E o culpado sempre é a produtora. Não interessa do jeito que foi o culpado. Se foi preguiçosa, se se vendeu, se mal otimizou para tal processador, x, y, mas é sempre a produtora. A gente sabe que tem muitas influências externas que podem comprometer o desenvolvimento do jogo. Agora, sinceramente, quem é que investe desde o início em um game para te entregar um produto mal otimizado ou um produto com vantagens para um ou para outro? É a produtora. Quem é que se vende ou não, ou o que quer que seja? No final das contas, é a produtora. E a gente tem remédios para isso. Nós podemos simplesmente comprar o jogo ou chegar na sua casa e você vai rodar, como foi o caso do Batman, né? Batman Arkham Knight, que saiu horrivelmente otimizado. E a Steam parou de vender e muita gente pediu reembolso, pessoal. Hoje, a nossa maior ferramenta é o reembolso. A Steam e a Origin estão oferecendo essa ferramenta, exatamente. E você pode jogar até duas horinhas ali, jogou duas horas necessárias, suficiente para você saber se o jogo roda direito ou não roda. Você pega, o jogo rodou, rodou mal pra caramba. Pô, pessoal, esse jogo merece meu dinheiro. E tu vai e pede reembolso. E esse reembolso, a produtora sente diretamente. Tanto é que o exemplo que o Felipe utilizou, o próprio Batman, ele foi tirado da venda e além de ter sido tirado, ele foi completamente refeito, praticamente, e já entregaram um patch, um update, que melhorou muito a qualidade do jogo. Já está completamente jogável, já está tranquilo, já está com muitos poucos bugs. Afinal, também, o bug frio é quase impossível. E aí, assim, o jogo já melhorou, a gente já vê que essa é uma das ferramentas mais importantes que a comunidade pode utilizar para resolver esse problema. Existem outros, mas eu acho que a fundamental é essa, essa nossa noção do que é um game utilizado, para a gente poder pedir reembolso quando a gente passar por um problema como esse. Exatamente. Só que você não pode querer cobrar a otimização da produtora com um CPU de seis anos atrás, né? Exatamente. Aí, meu amigo, não dá para tu falsar a barra também, você tem que ter um limite, tipo, ah, não rodou bem no meu 360K, no meu 8,350, aí já fica assim, meu curso, tá rodando bem aqui é porque tem alguma coisa errada. Exatamente. São processadores que... Agora, cada caso é um caso, todos a gente tem que estudar, tem que tomar cuidado, ver se realmente o problema está no jogo, ou se não está já na nossa CPU que pode ser defasada, nossa GPU que pode ser defasada, enfim, tem várias, 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 formas da gente descobrir se tem um problema realmente no jogo para a gente poder pedir um reembolso, que é uma seis ferramentas. Além dessas ferramentas, existem as próprias ferramentas das produtoras e desenvolvedores, que são updates, que são correções, algumas versões melhoradas e tal, que realmente com tempo elas reina orando. E ultimamente, os últimos lançamentos como Metal Gear, DT5, o próprio Beta Gustavo Alves, o Battlefront, saíram muito bem utilizados, e isso é uma demonstração de que a comunidade está fazendo seu papel. Portanto, se você tem a oportunidade... Aí aprendeu, né? Aí aprendeu com a Frontbyte, que a Frontbyte 3 teve no PS4, ela veio bem, bem mal utilizada com o 7-0, o seu bem ruim. Agora, com o refinamento durante os anos, o 7-0, o Battlefront, assim, de uma forma impecável, tem que retomar com o Beta, se bem que o jogo de agora é de 7 de novembro, mas impecável. O GTA V também, muito bom, até que ele guarda o GTA V e 3, né? Não é otimização. É, a culpa não é, realmente. Não tem combate. O Metal Gear Solid, de... É um dos melhores exemplos. É um primo. É um primo. Beleza, galera? Então, assim, que fique aqui pra vocês o conceito de otimização, que vocês entendam o que significa, que vocês tenham aprendido como identificar, verificar se a sua GPU está com bom uso, que é ela, que realmente vai te pegar um PS, verificar se a sua CPU tem que ser exigida, porque se um jogo for simples, um Street Fighter, de bidimensional, quase não tem partícula, não tem física, não tem muita inteligência artificial, não tem muita inteligência. Mas, o GTA V, um jogo um pouquinho mais elaborado, de termos de Hot Dogs e tal, né? Então, isso aí, ele já é uma otimização. Agora, tem só mais um detalhe, que é o dimensionamento, que se tocar aqui no Hot Dogs, né? O dimensionamento do jogo, não é a otimização. Então, às vezes, quando, por exemplo, no PS4, os caras pegam e dizem assim, a gente quer jogar o jogo em 1080p a 30fps, esse é o dimensionamento do jogo. Então, ele vai pegar os recursos que a gente tem no PS4 e dizer, vamos rodar em 1080p a 30fps, o que a gente tem aqui nesse PS4. Todos os desenvolvedores praticamente fazem isso nos jogos mais modernos. Eles pegam a placa mais recente, por exemplo, na época do Hot Dogs, eu acho que era 780i, ou 780i, e dizem, vamos pegar essa placa aqui e vamos rodar em, na época, 1080p a 30fps, o que é triste. É por isso que muita gente, hoje, tenta rodar em 4K, o game não consegue. Mas eu tenho que usar o jogo agora. Eu tenho que usar o jogo agora. É, mas só que, vocês sabem que, por exemplo, o Assassin's Creed 1 já é mais recente, mas tem o mesmo problema. E é uma GTX 980 para rodar em 1080p a 30fps. Aí, o que os caras fizeram? Encheram de NPC o jogo. Então, o cara ficou a tempo em pé, tipo, corrigir isso. O que? O que é NPC? NPC é a quantidade de personagens que tem no jogo ao mesmo tempo. Você pode ver que, na hora que você vai jogar Assassin's Creed 1, você se joga. Tem um monte de gente na sua frente. Tem um monte de gente na sua frente. Então, você imagina, aqui e aqui, um monte de CPU. Cada um com uma roupa diferente, um copo diferente. Quando você bate uma reação e encadeia um negócio, é realmente muito grande. Então, além disso, exigir muito da GPU, por conta do tamanho do jogo real e dos desenhos, exige também da GPU. Então, é um jogo pesadíssimo da CPU. É um jogo pesadíssimo. Então, ele foi mal dimensionado. Tanto é que, se você for olhar lá, ele vai estar usando muito o teu CPU, vai estar usando muito o teu GPU. E vai estar rodando bem. E não vai estar rodando bem. Aí você vai dizer, poxa, está mal otimizado. Ele está usando o teu PC. Só que ele foi mal, né? Mal pensado, né? Mal pensado. Ele falou, vamos rodar em 1080p. Quem é que roda com um 980p que quer rodar em 1080p 60 hoje? Ninguém. Um cara quer rodar em 144Hz ou então em 4K. No mínimo. Exatamente. Beleza, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entrado na cabeça de vocês um conceito mais universal do que é otimização. E qualquer coisa, procure a gente lá no Facebook. No grupo PC Facts. Exatamente. E no YouTube. Procure o Felipe Assunção, meu grande parceiro. Me procure lá, o Marcos Armanio. Qualquer dúvidas. E a gente segue aí. Um grande abraço. Um abraço. Um abraço.